Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de vergonha de ter um canal, insegurança, porque eu sumi, porque eu tô tipo dois meses sem gravar vídeo e tudo isso vai envolver o tema do vídeo de hoje, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a minha história realmente de como foi bem o começo e como tudo aconteceu e porque eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo essa minha história e esse meu tema do vídeo que vai ser vergonha de gravar vídeo, vergonha de zoação que as pessoas descobriam no seu canal eu nunca falei pra vocês, mas quando eu troquei de estado e de escola, pra quem não sabe, eu morava em Santa Catarina e eu me mudei pro estado de São Paulo, uma cidade no interior, eu acho que é isso aqui, é o interior, mas enfim eu mudei de escola e quando eu entrei na escola, era bem naquela época que eu tinha aquela parceria com a Disney na minha página da Violeta que eu tinha no Facebook e, bom, quando eu entrei, eu não sei como, alguém descobriu que eu tinha um canal no Youtube naquela época eu não levava o canal no Youtube nada sério, sabe, só postava uns vídeos às vezes e tal eu acho que eu tinha uns 400 inscritos, eu acho que eu tinha isso ou menos ainda e quando eu entrei, alguém descobriu e foi espalhando pra escola toda que eu tinha um canal no Youtube e eu tinha acabado de entrar na escola e bom, eu nunca contei isso, mas as pessoas zoaram comigo bem, não foi bem comigo, foi e sim com Violeta eu acho que muitas pessoas que gostam de Violeta, elas são zoadas e eu já recebi muitas mensagens aqui no meu canal falando que, pedindo pra mim se se gostar de Violeta me afetava, se tipo, as pessoas falavam alguma coisa porque as pessoas zoavam, sabe, com elas eu recebi muita mensagem aqui no canal, assim, falando que eram, que as pessoas, tipo assim falando que, gente, tô toda embrulhada hoje eu recebia muitas mensagens de pessoas falando que eram zoadas por gostar de Violeta, né, e tal e realmente eu não sabia o que falar porque, de certa forma, eu também era zoada porque, assim, através dos meus vídeos, das pessoas na escola, me zoavam só que, assim, gente, não eram as pessoas mais velhas, assim, eram as crianças eu não sei se eu posso chamar de criança mas eu acho que tinha 10, 11 anos, sabe, os mais novos que eu então eles me chamavam de Violeta e tudo começou, mas o que mais me afetou foi porque eu tinha acabado de entrar no colégio eu não sabia como reagir a isso porque eu tinha muita falta, muitas saudades do meu colégio antigo que eu tenho até hoje, mas hoje tá bem de boa no meu colégio porque eu tô morando agora quando um zoom e a gente demonstra tá se sentindo afetado eu acho que as pessoas vão continuar porque você tá, tipo, se demonstrando afetada agora se você levar uma boa e rir junto ou rir da cara delas e fazer a mesma coisa que elas fazem com elas usar os mesmos argumentos que elas usam com você tipo, você usar com elas gente, isso é ótimo, entendeu? então eu não me chamava de Violeta então é tipo, oi Violeta, oi Violeta, tchau Violeta, oi Violeta, tchau Violeta, oi Violeta e daí, tipo, gente, eu sempre ri, eu sempre ri disso e chega um certo ponto que eu comecei a fazer a mesma coisa então, tipo, oi Violeta aí eu falava, oi Violeta então eu comecei a chamar as pessoas que me chamam de Violeta de Violeta também, por alguma coisa não se sinta afetado por isso que senão a pessoa vai continuar, sabe? vai achar que você tá se sentindo afetada então vai pensar, nossa, vamos continuar porque... bom, mas por que eu fiquei esses meio... um mês, ia fazer dois meses sem postar vídeos? as pessoas falavam do meu canal mas elas não falavam nada demais elas só falavam, tipo, que eu tinha um canal no Youtube pras outras pessoas e eu espalhando isso e eu não gostava mas daí, eu fui conversar com meus pais ontem depois de um probleminha que deu eu fui conversar com meus pais sobre isso e eu acho que foi a melhor conversa que eu tive com eles referente a isso porque eu nunca tinha parado pra falar com eles sobre o meu canal desse modo e falar com eles me ajudou muito a pensar de um jeito totalmente diferente eu acho que as mínimas coisinhas que falavam do meu canal, tipo ah, você é aquela menina que faz vídeos pro Youtube eu já me sentia meio pra baixo já não tinha mais vontade de gravar vídeo a minha autoestima tava bem baixa relacionada a isso e quando eu falei com meus pais eu vou falar pra vocês que eu aumento bastante e que é por isso que eu voltei aqui e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo e é por isso que eu não exclui meu canal porque eu tinha pensado várias vezes em excluir meu canal só que eu não tinha coragem porque eu acho que putz eu nunca imaginei 1600 inscritos na minha vida inteira eu sempre, desde pequena fiz vários vídeos pra várias coisas com minhas amigas e eu nunca imaginei 1600 inscritos na minha vida e eu acredito muito no meu potencial e acredito muito que se eu continuar e eu pôr vídeos bastante vezes por semana e vídeos que realmente as pessoas gostem e chamem a atenção com temas que chamem a atenção e temas que dão bastante visualização eu acredito que o meu canal possa crescer mais e mais a cada dia eu acredito muito no meu potencial e eu concluí que se é pra fazer alguma coisa tem que fazer bem feita então não adianta eu ter um canal e eu não deixar com que os outros saibam é complicado pra mim porque eu tenho muita vergonha e eu vou usar uma coisa que meu pai falou ontem que eu não sei se eu vou saber explicar pra vocês meu pai usou uma citação ontem que eu achei bem engraçada porém é realista quando você tem um namorado feio é meu pai usou essa citação de um namorado feio quando alguém tá namorando alguém feio aí a amiga vai lá ou alguém vai lá e fala nossa, esse é o seu namorado? e você fala que não porque ele é feio você tem vergonha dele é a mesma coisa do meu canal meu canal é o menino feio que eu sou namorando que eu não quero dizer que eu tô namorando então eu tenho que ter o orgulho dele e eu tenho que ter orgulho de que eu conquistei quase eu conquistei 1600 inscritos que eu nunca imaginei que eu ia conquistar e que se alguém zoar eu vou pedir pra essa pessoa fazer melhor e eu vim aqui passar isso pra vocês porque eu sei que muita gente quando tá no começo eu sei de muitos youtubers que hoje tem um milhão de inscritos 500 mil 2 milhões de inscritos que no começo eram zoados e assim que não se sentiam bem ao falar do canal também que a minha casa não me sentia bem nem meus pais falando que eu tinha um canal no youtube eu me sentia bem eu sei que muitos desses youtubers eles passaram por isso e eu acredito que depois de um tempo eu vou olhar esse vídeo e vou falar nossa, eu passei por isso e hoje eu não passo mais no youtube só que você tem vergonha disso não liga pros outros sabe eu acho que muita gente desiste de não ligar pros outros mas realmente não liga faz com vontade que você vai longe e quando alguém fala do seu canal você pergunta você fala então faz melhor faz melhor do que eu fiz e do que eu tô alcançando então se você tem um canal só que você tem medo de divulgar ele de falar que aquele canal é seu e quando alguém fala nossa, aquele canal é seu é meu entendeu é meu sim eu tenho um canal eu faço vídeos e sim aquele é o meu canal não tenha vergonha faça os seus vídeos com vontade e não tenha vergonha disso então não tenha vergonha e se você tem vontade faça o que você tem vontade e não ligue porque os outros acham do que você faz porque você escolhe e você faz o que você quiser e é isso eu espero ter motivado vocês a não terem vergonha caso vocês queiram algo e vocês tem medo de que as pessoas vão achar você tem medo de ser zoado não tenha medo faça o que te faz e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se quiserem falar alguma coisa sobre esse tema deixa aqui embaixo me deem sugestões de vídeo que vão sempre ser bem-vindas um beijo e até o próximo vídeo tchau